Apito Ábito, começam as emoções do primeiro tempo, chove muito forte nesse momento em Goiânia. O Flamengo também não tem curtido as atuações dele. Olha o cruzamento, bola fechada demais, bola ruim de Arrascaeta. Teve um carrinho do David Duarte, lembrando que nós temos na central do Apito, Nadine Bastos. Fernandão perde uma falta, olha aí, a reação do Rogério Ceni. Chove muito forte nesse momento em Goiânia, bola na entrada da grande área, Breno domina, pode arriscar de fora, bateu pro gol, tem desvio. Tem escanteio pro Goiás. Cuidado aí, Shailon, cruzamento na primeira trave, o toque de cabeça sobre o gol de Hugo Souza. O Re-Man pede mais um escanteio. Volta na entrada da grande área, Diego, para, prende, levanta, é pro Gabigol. É do Flamengo e sobe a bandeira. Dois na marcação, consegue bom toque pra Arrascaeta, tem cruzamento na segunda trave, é o Fator Ribeiro, Gabigol. Gol! É do Flamengo! É Gabigol! Terá sido o gol do Gabigol ou não? Impedimento. Felipe Luiz pela esquerda, Gabigol pediu, tem cruzamento, tem desvio. Bruno sobe, a bola fica com o Tadeu. Bruno nem subiu, na verdade. Arrascaeta volta jogado, o Flamengo trabalha aqui na entrada da grande área, sai o cruzamento pra pequena área. Ela passa por todo mundo, passou pelo Arão. Passou pelo Rodrigo Caio. Jefferson pela esquerda, tem cruzamento, Rafael! Pra fora! Perde uma grande chance pro Goiás, Rafael Moura. Diego, puxa pra entrada da grande área, Arrascaeta bateu pro gol, tem desvio! Gol! É do Flamengo! Arrascaeta! Bola vem de pé em pé, Diego ajeitou, bateu pro gol! Tadeu olhou num lindo chute do Diego. E lá vem o Goiás, Shailon, cruzamento, bola fechada. Sobra do Goiás! Goiás vem pra cima, tá aí Rafael Moura. Escorregou, caiu, Fábio tá valendo, Bruno Henrique cara a cara. Ajeitou, pensou, é pro Gabriel, Gabigol! Gol! É do Flamengo! É Gabigol! A gente expede um cruzamento, a bola vem na entrada da grande área, o chute por baixo. Olha a sobra, tenta o Goiás! Sobre o gol! Finalização do Vinícius Lopes. Olha a bola do Flamengo, Pedro driblou, bateu pro gol! 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 É do Flamengo!